Música Fala galera que tá acompanhando o meu canal 32 Bade Pessoal, é nóis, tamo junto tá Aqui que tá falando o Bade do canal 32 Bade Tô aí com o Paulo Ricardo aí, tá bom? E aí galera Cabeleireiro meu exclusivo aqui de Marechal Deodoro Viu, da cidade de Marechal Deodoro Representando aí a barbeira em estilo dele Aí ó, tá vendo aí ó Morador, é, Deodorence Deodorence aí, um morador aí Raiz aqui da cidade Aí pessoal, dá uma olhada aí no Nair Pedro Sorão Já tem um vídeo no meu canal aqui que eu fiz com ele aí tá Já postei um vídeo aqui Seis meses atrás, seis meses atrás eu conheci esse cara aqui Aí, tô voltando aí pra fazer o corte aí novamente aqui Muito bom lugar Ele fez o corte, mas a amizade ficou aqui Esse cara voltou hoje aqui pra... Pessoal, dez pras dez da noite aí, tá me atendendo Tá cansado, mas tá me atendendo Dez pras dez Esperei cinco pessoas, aí ó É Olha o meu corte aí, pessoal 41 anos aí, pessoal Metendo um corte aí pra... Tá lançando uns vídeos aí futuramente aí no canal pra vocês aí, tá? Uns vídeos aqui em Marechal Já gravei alguns vídeos lá na Lagoa do Manguaba Isso aí Balinha ali, ó Tipo Uber Cadê as balinhas ali, ó Tipo Uber, olha lá Balinha Balinha, tipo Uber Cafezinho Wifi, pessoal Corre pra cá Música evangélica aí, ó Pessoal, ambiente familiar Reggae gospel, ambiente familiar Super indica aqui, pessoal Paulo Ricardo aí, ó Obrigado aí, novamente aí Segunda vez, tá cortando meu cabelo Vão tá postando vídeo lá no canal 32 Baird, lá, beleza? Mostra aí, aluga aí Aluga da Barbeira Estilo Mata e da Barbeira Estilo Isso aí Corre pra cá Marechal Deodoro Barbeira Estilo, Marechal Deodoro É nóis, tamo junto Valeu, Ricardo Obrigado novamente aí, cara Grande abraço E obrigado a todos os novos inscritos aí do canal, viu? Todos os novos inscritos aí Deus abençoe a vida de cada um grandemente aí, beleza? Beijo no coração de todo mundo É nóis Tchau Alô Pessoal, tamo aí gravando aí mais um vídeo aí Continuação aí do vídeo aí do primeiro corte que eu fiz E é o seguinte, tô fazendo esse vídeo aí Ô É... Gente, não pode fazer esse aqui não Aqui, ó Tô em Marechal, não pode fazer o número 3 Esse, esse aqui não pode fazer aqui nessa cidade Tá? Mas é o detalhe, eu não vou falar por quê, tá? Tá o Ricardo aí, pessoal Tô fazendo um trampo aí, tá? Diferente aí No cabelo Vou dar uma mudada no visual aí Pra tá colocando no canal aí Pra tá postando aí Visual diferente de novo Espero que vocês gostem, tá? De cabelo É... Quando vocês verem esse vídeo Eu já vou estar no cabo Tá? Eu vou voltar pra minha cidade E aí? Ele tá melando meu cabelo aí Não sei como aí Não sei com o quê É... Tomara que fique bom Tá descolorindo aqui Pro seu cabelo Tá descolorindo, né? É... Eles tão tirando a cor do seu cabelo Pessoal, coloca aí depois nos comentários No vídeo aí Se vocês gostaram Aí se ficou legal, tá? Por favor, só as mulheres comentem aí, tá? É, de preferência Só as mulheres comentem aí Se gostou Se ficou bonito Mas já começou a queimar, velho Que merda fazer isso, cara Mas é assim mesmo É o preço que a gente paga Essas cagadas Essas loucuras Essas miserias Excelente, meu amor Se não ficar bom Eu vou tirar, tá? Fica tranquila, viu? Aí eu tiro Se você não gostar Aí você pode eu tirar Olha o Ricardo aí, ó E aí, velho? Olha o mano ali do Moicano ali, ó O mano ali do Moicano Vai aparecer no canal 32Bad, hein, mano? Você tá no YouTube, beleza? Pode aparecer lá Na imagem lá Na internet Tá tranquilo pra você? É empresário É empresário É isso que vocês querem aparecer no vídeo, aí, molecada? E aí, Thiago, cadê você? É o Brutinho Ah, o Brutinho Deu like, deu like Ah, pode Aí, ó Olha o Brutinho, olha o Brutinho aí, ó Aí, ó Marechal de Odoro Marechal de Odoro, pessoal Tá ligado? É Aqui é a Lagoas, tá? Cidade de Marechal de Odoro Cidade... Terra do Proclamador da República Terra do Marechal Tombada pelo patrimônio histórico e cultural É nóis Depois eu vou mostrar pra vocês aí como é que ficou aí Viu, pessoal? O efeito aí Novo visual aí do canal 32Bad aí, beleza? Tamo junto, é nóis E aí, garoto Pessoal, tô finalizando aí Já tá... A barbearia do mano aí, ó Aí, ó Marechal de Odoro O Merchandise aí A barbearia do Ricardo aí, tá? Show de bola Tamo finalizando aí Não sei se tá na metade do processo E aí, Ricardo, tá acabando aí? Tá acabando já Tá acabando Tá na metade aí, pessoal Vai ser show, hein Vai ser show Vai ficar legal Começar a gravar com a brilha diferente agora, pessoal Pra vocês aí, beleza? E aí, Ricardo Taca ele pau nesse carrinho, Marco Aê Então, dos moleques, né? O cara quer sair com o cabelo aqui platinado, mano Ele vai sair Vamos ver se vai ficar bom, pessoal Tô torcendo que o resultado fica muito legal Pessoal, então ficou assim, tá, ó Finalizou aí hoje, aí, beleza? Vocês vão tá me vendo nos vídeos aí O cabelo novo aí, tá? Então, aí, valeu, Ricardo Obrigado, hein De novo aí, novamente, aí Tá bom? Gente, muito legal Gente boa, aí Se você quiser vir lá de São Paulo Aqui pra Lagoas daquele grau Pode aparecer aí Obrigado aí, pessoal Pra todos os novos inscritos aí do canal Que tá me acompanhando aí Que tá me seguindo lá no YouTube Segue esse cara Tem vários conteúdos legais lá No canal dele Trinta e dois bads aí Pra galera Valeu, Ricardo Obrigado, é nóis Tamo junto Barbearia e estilos, pessoal Mano, top Show de bola Nóis Tchau Tchau